Ei Nilson, adiante, conquistando o Brasil! Oh, paixão! Um abração pra nosso amigo Enzo, da Realce Planejados, em Uberaba, Minas Gerais, aquele abraço! Eu fico namorando o seu sorriso Igual o mar, namora a lua Eu fico namorando o seu sorriso Igual o mar, namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor Que eu fico assim, assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor Que eu vivo assim, Deus nunca amei Ninguém assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama É sucesso É sucesso! É sucesso! É sucesso! Em Nilson, a guiar! Conquistando o Brasil! Assim, Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor Que eu fico assim, assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor E chora toda vez que ama 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 Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri